Olá pessoal, eu sou a Ana Alkiris e sejam bem-vindos ao meu canal. Sim gente, vocês estão no meu canal, né? Tô diferente, tô diferente, mas vocês ainda estão no meu canal. E hoje eu vim falar um pouquinho dessa mudança louca assim do meu cabelo. O meu canal nos últimos tempos tem passado por mudanças de tema, né? Era pra falar de Tira e eu comecei a falar da minha vida, aí voltei a falar de Tira e agora tô falando da minha vida. Mas é porque já faz quase 3 anos que eu falo que eu vou cortar meu cabelo, passar por esse processo da transição e eu nunca tinha coragem. Sendo que um belo dia, tipo um dia primeiro, eu olhei pra mim no espelho e falei Nossa, eu estou horrível, não aguento mais essas pontas e tal. E eu resolvi cortar. E eu vou deixar um vídeo passando, que é meu namorado me ajudando, tá rapidinho, então não vai cansar vocês. E ele me ajudou a cortar o cabelo e aí eu comecei a querer usar meus cachos. Hoje ele não tá do jeito que eu realmente gosto, mas eu tô muito bem, eu tô me sentindo muito bem com o meu cabelo. Eu tô muito feliz porque tô voltando a usar os cachos. Obrigada a todo mundo que tá me apoiando. E eu tenho que agradecer muito ao meu namorado e agradecer também ao Raíssa Anicácio. Sim, a youtuber. Porque há uns 3 anos atrás eu gravei com ela em um evento e ela super me apoiou pra seguir em frente. Esse dia eu tava vendo esse vídeo e me deu aquela vontade de finalmente conseguir cortar o meu cabelo e estar nessa vida nova. Se vocês também estão passando por esse processo de transição, o que eu digo é que você tem que ter força, coragem. Não importa quanto tempo demorar pra você conseguir, vai valer a pena. Eu demorei 3 anos. Tem gente que demora menos, tem gente que demora mais, mas vale a pena. É um processo, tipo, maravilhoso. E se você também não gostar, cortar e falar, caraca, detestei. Alisa, gente. Tudo pode ser feito. Nada é, tipo, pra sempre. A gente pode mudar todos os dias. Então, eu tô muito feliz com essa nova caminhada. Cara, tem muito barulho nessa rua. Eu tô muito feliz com essa nova caminhada. Eu espero que dê muito certo. Sempre quando tiver umas mudanças de cabelo, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Mas eu tô deixando, tipo, um diariozinho de dar transição lá no meu Instagram. Falei um pouquinho do que aconteceu, como foi. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquele like, compartilhar com todos os seus amigos. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!